Boa tarde pessoal do canal tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como confliccionar sua isca para poder pegar as abelhas sem ferrão, beleza? Então vamos lá então pessoal. Aqui está tudo separado por passo a passo, tá pessoal? Isso aqui é a loção que vocês têm que usarem, que nada mais é cera de abelha, própolis com álcool. Todo dia você chacoalhar e virar um pozinho, como vocês estão vendo aqui. Quando vocês forem usar, vocês estão achacoalhados para misturar. Depois que vocês já precisam agarrar, vai ficar desse jeito. Espera secar. Eu gosto de não arrancar totalmente o líquido, eu escorro na outra garrafa, né? Antes de acabar tudo eu volto e deixo ela deitada, como vocês podem ver essa mancha. aqui que acontece aqui, ela vai ficar assim, aí como aqui é mais baixo, concentra o restante da cera aqui ó. Concentra a cera aqui pessoal, que ó, o cheiro fica mais forte. Depois que você fez isso, você pega a garrafa pessoal, coloca o jornal, o que você tiver aí para deixar ela mais aquecida, para manter a temperatura. Pode estar usando também aqueles panfletinhos, aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aí pessoal, esses panfletinhos aqui ó, de papel, também dá certo, é a mesma coisa, tá? Não precisa ser jornal mesmo. Aí você investe tudo. Por que você fez isso pessoal? Vou mostrar pra vocês. Vocês colocam ou saco preto, eu não gosto de saco preto pessoal, porque eu não sei se ela tem química ou não. Isso pode dificultar a captura. O que que eu faço? Vai no material de construção pessoal, compra lona, essas lona normal de colocar em cima de areia, pedra, é melhor porque ela é mais preta e não é tão caro pessoal. Aquela avenida acho que é um metro por cinco, eu não sei certinho explicar pra vocês. Vocês fazem o mesmo procedimento pessoal, tampa em cima, tampa embaixo. Aí uma dica que eu tô falando pra vocês, sempre identifiquem suas iscas pessoal. Qualquer coisinha, porque nunca se sabe né, quem pode achar sua isca. Isso aqui não evita as pessoas mexerem na sua isca, tá pessoal? Só mais mesmo pra saberem o que que é, caso alguém encontre né. Eu não sei como eu moro na cidade, eu prefiro identificar pessoal. Beleza? Aí o que eu vou estar usando esse ano pessoal, vai ser essa entradinha aqui ó. Você usa a própria tampinha da garrafa com conduíte. Esse aqui é o menor que eu consegui encontrar no material de construção na verdade. Tem um vídeo aí pessoal, eu vou deixar na descrição como fazer eles. Eu fiz uns outros lá no dentro, mas eu vou usar mais esse. Fazer um teste. Aí você só coloca aqui pessoal. Fez isso pessoal, ela fica firme ó, não sai. Eu vou estar utilizando esse aqui pessoal. Aí você coloca uma serinha aqui na ponta pessoal, pra melhorar o atrativo. Quando você está lá, você dá uma borrifada com a própria loção. Você joga algum pincel, com algum produto. Você passa aqui ó, pra ficar mais forte o cheiro. Eu vou dar uma dica pra vocês. Essa aqui ó, uma garrafa de 2 litros. E essa aqui pessoal, uma garrafa de 3 litros, dá pra você estar utilizando. Se você tomar muito sorvete, eu conheci alguém que toma muito sorvete, dá pra você usar também ó, um potinho de sorvete ó. É o mesmo procedimento, tá? Colocar com a loção, um revete de jornal. Depois a lana preta. Essa aqui ó, eu coloquei dentro da garrafa pessoal, como vocês estão vendo ó. O que mais que nós temos aqui? Aquelas garrafinhas de suco pessoal. Essa aqui se eu não me engano, essa aqui acho que é de 300ml. Por que 300ml? Porque a gente se conhece que tem bastante mirim. Então às vezes você pode estar ali perto e um mirim encontra a sua isca. Às vezes ela não gosta da isca grande, mas gosta da isca pequena. Então você nunca se sabe, né? Então eu acho, eu acho legal, tá? Estar no vários tamanho, pra você ter uma ideia do que você pode pegar aí na sua região, beleza? Esse aqui é de suco menor. Aí eu tenho a de suco um pouquinho maior também, pessoal. Bem bacana. E esse aqui é uma garrafa de 2 litros também, só que aquele mesmo procedimento ó, com o bico da garrafa. Como vocês podem ver, esse aqui eu coloco cera, aí ajuda muito, pessoal. Olha, pessoal, se você gostou do vídeo, das minhas dicas aqui, pessoal, deixe o seu like. Não esqueça de compartilhar com os amigos, pessoal, e comentem aí no comentário. Qualquer coisa, pessoal, que eu vou estar respondendo vocês. Se tiver alguma dúvida, sugestões de instalando isca, eu vou começar a instalar as minhas iscas agora segunda-feira. Vou virar ali pra vocês verem já. Não sei se não vai dar pra ver esse aí. Beleza, pessoal? Eu acho que eu vou instalar esse finalzinho de ano umas 60 iscas, fora as que eu já tenho instalado. Beleza? Vê se traga bastante captura pra vocês aí, bastante transferência, pessoal. Tá faltando no canal, né? Esse vídeo mesmo aqui faltou. Eu devia ter trazido há muito tempo já pra vocês, pessoal, mas... Fiquem aí, então, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e... Valeu! Pessoal, desculpem aí, pessoal. Tem um inscrito que pediu pra me mandar um abraço pra ele, só não lembro o nome. Vou estar deixando aqui na descrição, desse lado aqui, o nome dele. Beleza? Desculpa aí. Valeu! Boa tarde, pessoal do canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, pessoal, eu vim aqui trazer um canal aqui de um amigo meu. Também queria abelha, pessoal. Se vocês estarem podendo se inscrever lá no canal dele, ativar as notificações para receber todos os vídeos novos dele, pessoal. Eu agradeceria por representar aqui o canal Coisas da Natureza, pessoal. Ponto com vocês lá, hein? Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Link na descrição do vídeo. Um abraço.